Qual foi a emoção de entrar com a música de fundo, ter a música da Isabela tocada novamente? Eu quero que vocês me falem o que vocês sentiram durante a cerimônia. Bom, primeiro a gente já conhece o trabalho no PH. Acho que é a terceira ou quarta vez que nós a contratamos exatamente pelo brilhante trabalho que ele faz. Foi maravilhoso, mas a hora de ouvir a música da nossa filha, eu já nem consigo falar mais. Queria o teu herói que amada fosse Menina, flor de rosa, viam Registre na guia pequenina No sol vivia um rei, rainha bela Pensavam ser a vida uma quimera Sonhavam lá do alto em seu castelo amarelo Com as tranças e os cabelos de Isabela Bela Isabela, mais vela Pequenina, turmalina Meu clarão na escuridão Me diga como você tomou As chaves do meu cunho Eu também passo das palavras dele a mim O trabalho do PH me traz muita segurança Eu não preciso nem de cronograma Porque eu confio muito nele Então eu só dou as dicas e ele resolve todo o restante E a música da Isabela complementa a emoção E transborda a nossa emoção É esse o sentimento Transbordar a nossa emoção Se você gostou desse vídeo E quer receber uma proposta para o seu casamento Nos envie uma mensagem Que vai ser uma alegria construir esse sonho com você